Salve galera, eu sou o Egípcio do Tio Juana e você tá no Música Livre, se liga! Voltamos para o quarto bloco aqui no Música Livre, comigo hoje Nilo Andrade, que agora é nesse quarto bloco. Tu vai querer fazer uma sonzeira sozinho agora, é isso? É, eu vou improvisar uma música aí, uma música do Bruno Santos, que se chama Apenas Mais Uma de Amor. É, então tá bom. Música listamos no quarto bloco, vamos apertar no acelerador para ver se a gente consegue tocar mais de 20 canções nesse último bloco. E para que toda a galera de casa fique tão relaxada quanto nós estamos aqui ao som de belas canções. E com vocês de casa agora, Nilo Andrade, de Jaguaruna. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Chego assim deixar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza e mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Nilo Andrade aqui no Música Livre Nilo, quando tu morava no Rio Grande do Sul Já vinhas mexendo com música lá também? Sim, sim Quanto tempo aproximadamente que tu estás aí nessa estrada? É isso aí Ele não quer revelar Muito tempo Menos de 10 mil anos então Menos de 10 mil anos E você gostaria de aprender alguns instrumentos Técnica vocal, teclado, guitarra É isso aí? É isso aí É isso aí Você pode vir para 9991 9991 6071 Fala com Lilo Andrade Que ele mora em Jaguaruna Na rua Laguna Não tem errada, né? Qual o número da casa mesmo? A casa da alegria fica Rua Laguna 469 469 Estamos quase chegando na metade do último bloco E eu queria te perguntar o seguinte Que dicas tu daria para algumas pessoas Que quisessem entrar no mundo da música? O que tu diria nos olhos delas Do fundo do coração Que conselho tu daria para essas pessoas? Bom, para os estudantes Iniciantes Eu diria que Tentar relaxar um pouco Todo mundo quer começar já a tocar direto Alguma coisa Ah, quer tocar este vai Enfim, cantar Mariah Carey Mas as coisas não são bem assim Então um pouco de calma Assim Claro, a pessoa tem que ter a vontade Mas calmaria no início A maioria das pessoas que me procuram Me procuram quando vão entrar Para começar a estudar música Elas já querem saber Quando é que eu vou poder tocar tal música? Quando é que termina? E isso é um tempo que leva Se fosse fácil Se música fosse fácil Todo mundo tocava Piano, bateria Cantava Como o Mariah Carey Tem que respirar, galera Tem que respirar Respirar e estudar bastante, né, cara? É, se dedicar, né? Se dedicar E o que vai fazer para nós agora Para a gente aproveitar o último bloco Com mais músicas aí? Nós vamos fazer uma música minha agora Uma música autoral E o Mike vai te acompanhar também? E eu vou chamar o Mike Correia lá então Corre aí, Mike Corre, dá uma pirueta no meio do cenário E entra aí Pode ficar à vontade Ninguém consegue até hoje Entender o que aconteceu Naquela manhã em que o sol Não apareceu Parece que foi ontem Que você estava aqui Sorrindo e fazendo A vida me sorrir Mas deixou um ponto de interrogação Essa canção Essa pra te dizer E foi muito bom te conhecer E que apesar de toda essa distância Eu penso muito em você Segue em frente O teu caminho, baby Que eu vou tentar Seguir o meu Pois nada vai conseguir apagar Tudo que a gente viveu Oh 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 Essa canção é só pra te dizer Que foi muito bom te conhecer E que apesar de toda essa distância Eu penso muito em você Muito em você Dei-te o teu caminho Que eu vou tentar seguir o meu Pois nada vai conseguir apagar Tudo que a gente viveu Nilo Andrade no Música Livre Quebrando tudo com toda essa rapaziada bacana Coisa linda rapaz Muito bela a canção Boa letra Parabéns do fundo do coração Quando é que vai sair o disco do Nilão aí? Eu agora pro meu trabalho autoral Tô um pouco parado Tô mais produzindo outros artistas No momento né Mais envolvidos nos projetos dos meus alunos De outras bandas Mas quando sair não deixe de pisar aqui pra mostrar pra toda a rapaziada de casa aí Certamente Aproveito agora e quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado mais uma vez Por terem ficado comigo e com toda essa equipe aqui Competente pra caramba Fazendo de tudo com que tudo isso aconteça e chegue até vocês com esse som, com essa imagem perfeita Muito obrigado Mais uma sexta-feira musical Mais uma grande vitória pra todos nós E mais milhares de energias emanadas aqui do Música Livre através da Unisul TV Muito obrigado a todos vocês Até o próximo Música Livre Se Deus assim permitir Finalizando aqui Nilo Andrade Música Livre Que trouxe toda essa energia bacana com seus alunos aqui Muito obrigado a Stephanie O Mike E pra Matiene É porque eu tava lendo e não entendi a minha letra Valeu galera Valeu rapaziada de casa Nilão, finaliza com música pra gente Música 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 Música